A BP vai ter que investir muito mais do que o previsto para tentar travar a queda na produção de petróleo no Azerbaijão. O projeto Azeri Chiragunashi devia produzir qualquer coisa como um milhão de barris de petróleo por dia. O máximo que conseguiu foi pouco mais de 800 mil em 2010 e desde então a produção tem vindo a cair. A necessidade de investir no projeto ACG surge no momento em que a BP poderá vir a ter que pagar mais de 17 mil milhões de dólares devido à maré negra do Golfo do México em 2010. Obrigado.